Mãe, Rony, Giovanna, eu tenho muita habilidade. As vezes eu fico muito animado, quando eu fico muito animado, eu fico muito empolgado, quando eu fico muito empolgado, eu fico muito desastrado. Trós-lei! Salve, Jorge! Um, dois, três, os aventureiros! Valeu! E aí, beleza? Desde o começo eu já sabia disso. Eu sou uma foca. Muito bem, eu sou o Lucas. Acho que eu fiz uma besteirinha. Mãe! 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Obrigado.